Achou que eu ia parar de falar do Bozo? Achou errado, otário! Bom, é o seguinte, galera. Hoje não é bem pra falar mal do Bozo, é só pra fazer uma constatação, que é o seguinte. Teve uma excursão brasileira aí, a canonização da Madre Teresa do Calcutá, acho que é isso. Acho que é isso, é isso, deve ser isso. E o Bolsonaro não foi, o nosso querido Bozo não foi. E eu achei isso interessante, por quê? Porque o Bozo, ele é católico, né? Pelo menos eu acho que ele é católico. Ele sempre se disse católico. Porém, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, anos até, acho que foi anos, né? Ele tem se aproximado muito do meio neopentecostal. E eu tenho uma explicação pra isso, eu quero compartilhar com vocês. Bom, por que ele tá fazendo isso? Porque a minha primeira, o primeiro ponto que eu quero pegar é a capacidade enorme dos neopentecostais serem feitos de otário. Eles têm uma vocação pra isso, né? Antigamente eu até ficava puto com os pastores que exploravam a fé aí dos fiéis, né? Neopentecostais. Mas hoje em dia, cara, com tanta informação, com vídeo no YouTube, os caras com a Bíblia embaixo do braço, ainda conseguem ser feitos de otário? Aí, mano, tá ligado? O cara merece. O cara merece ser feito de trouxa. Então, tem essa vocação dos neopentecostais ser feitos de trouxa. E o segundo ponto, também, é a capacidade deles de engajamento. E isso é inegável. Os católicos, apesar de ser maioria, entre aspas, né? Eles não têm uma capacidade de engajamento. Por exemplo, você não vê marcha pra Jesus dos católicos, você não vê um... é, tipo, evangelização que os católicos promovem, pelo menos eu nunca vi. Nenhum católico veio bater na minha porta, me entregar jornalzinho de igreja. Os católicos não têm uma rede de televisão, como tem um cara aí que tem uma, né? A rede privada dele. E é isso aí. Então, fica aqui. Esse vídeo é um vídeo superficial, só pra encher o saco mesmo, só pra fazer essa constatação do orgulho gado, né? O pentecostal. E eu acho curioso que até o Bozo, né? Ele tendo uma capacidade intelectual limitada, percebeu isso. E o próprio gado não percebe isso, né, cara? É surreal, cara. Mas beleza. É isso aí. Eu vou terminar aqui o vídeo, só pra movimentar mesmo o canal. Eu pretendo fazer umas lives aí, só que tá tenso, porque eu tô assistindo zumbi. Como é que é? Nação zumbi, né? Zination. Isso, Zination. Muito legal esse seriado. A minha filha quer assistir, e a gente tá assistindo. A minha filha de oito anos tá assistindo filme de zumbi, mano. Muito legal. Surreal. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Assim que eu terminar de assistir Zination, eu vou fazer uma live. pra falar um pouco a respeito de assuntos que estão atrasados. Mas beleza. Valeu. Até a próxima aí. Fui.